E aí galera, tudo bem com vocês? Ontem foi loss, hoje é gain. Então a gente já vai atualizando a nossa tabelinha lá. Quero ver se atualizo a tabela toda sexta-feira, que daí a gente traz a relação de todos os nossos ganhos direto do profit ou direto da nota de corretagem. A nota de corretagem é melhor porque ela já tem as informações e descontos, certo? Galera, vamos falar sobre o mercado hoje. Olha essa galera aqui, galera ganhando grana. Ah, vamos lá galera, já estamos aqui no grupo do chat aqui com 228 pessoas. Então eu sei que tem muita gente que me pergunta, Rodrigo, eu não consigo entrar no chat. Então eu vou mostrar isso daí para vocês e segue a vinheta. E aí pessoal, eu sou o Rodrigo Guedes da Hora do Trader e eu vou mostrar para vocês hoje os pontos de entradas. Muito assertivo, cara, esses canais que vocês não têm ideia. Parabéns para quem está ganhando dinheiro. A consistência começou a nascer aqui. E você pode. Se eu posso, as outras pessoas estão conseguindo, você pode. É muito depoimento, cara. É muito depoimento gratificante no dia. Mas vamos lá. Olha só. Vamos para o mercadinho aqui. Primeira coisa, muita gente me pergunta. Às vezes eu não sei se a galera tem preguiça de olhar os vídeos até o final. Galera, chatzinho aqui. Clica aqui. E aí vai aparecer aqui. Você escreve a... Vai em pesquisar. Pesquisa a Hora do Trader. E isso está lá. Beleza? Muita gente não vai conseguir entrar, porque o Windows tem que ser o 10, se não me engano. Tá bom? Tem que ser o 10. Tem gente que tem o Windows antigo, então a plataforma não libera. Tá bom? Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o mercado, cara. O mercado veio com uma precisão, assim, que você fala, meu Deus do céu, que bruxaria é essa, galera. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Dá para ver aqui o gain? Acho que dá para ver. Então, olha só. R$350,00 hoje no dia aqui. Eu vou comentar os pontos de entrada. Então, eu tento já não entrar 9 horas no mercado. Deixo o mercado rolar. Porque, cara, eu acho que praticamente 95% das vezes que eu entrei na abertura, eu levei stop. Tentar falar um pouquinho mais baixo que eu estou com ruído externo. Então, vamos lá. Pessoal, o mercado abriu na linha azul aqui, ó. Deixa eu apagar esses estudos aqui, ó, para mostrar para vocês. Mercado abriu aqui na linha azul, subindo aqui, ó. Subiu e ficou brigando. Eu fiz uma venda aqui. Porque ele não conseguiu chegar na linha azul. Ele não consegue chegar na linha azul venda. Não consegue chegar na linha venda. Não consegue romper a linha venda. E quando é o contrário? Olha só. O mercado desceu. Já aqui nos proporcionou, ó, praticamente 200 e poucos pontos. Você pode sair do mercado aqui ou tentar esperar ele descer aqui embaixo. Como ele veio brigando aqui, ó. Ele tentou romper, não conseguiu aqui nos traz compra para buscar a linha azul. Ele não conseguiu chegar na linha azul. Stop 0x0, 150 pontos. Coloca no 0x0. Voltou. Não conseguiu ir lá na linha azul venda para buscar a linha amarela. Ele buscou na linha amarela aqui, galera. E não conseguiu romper. Não conseguiu romper. Olha só. É simples, né, com o mercado parado. Mas olha só todo dia a grana. Porque a gente olha essas movimentações. As linhas de ouro servem para te auxiliar para as melhores entradas. E vão ser as melhores entradas da tua vida. Você vai recuperar a grana perdida. Você vai fazer mais capital. E você vai se tornar consistente. Como poucos contratos, bons ganhos. Muita gente ganhando. Poxa, ganhei R$80 com um contrato. Maravilha, galera. Maravilha. Agora, quando você pega a confiança nessas linhas. Um contrato dá R$80. Dez contrato dá quanto? R$800. Então, vamos prestar atenção nisso, galera. E olha só. Vamos comentar aqui essa entrada magnífica. Tentou romper. Não fechou abaixo. Fechou um inside bar aqui. Eu até vou mudar aqui. Eu vou ensinar para vocês uma técnica de inside bar. Porque elas estão dando bastante consistência e bastante entrada. Então, são pontos assim que a gente fala. Meu Deus do céu, cara. Está na cara. E são pontos reais. Olha só. Isso aqui é um inside bar. Side bar é quando o candle é menor do anterior. Então, pense nisso. Inside bar. Eu vou fazer um vídeo só explicando sobre isso. E o que acontece aqui? Não conseguiu abrir o side bar. Primeiro rompimento para cima, galera. Oito centos pontos. Bateu na linha amarela. Ô, Rodrigo. Você fez essas linhas agora, né? Como que ele vai bater lá na linha amarela agora? Sozinho, assim, ó. Bateu na linha amarela. Ficou brigando aqui. Vem buscar a linha azul, ó. Isso aqui é bruxaria, né? O cara vem buscar a linha azul. Por que ele não faz uma sombra aqui para baixo, né? Então, ele veio buscar a linha azul. E ficou brigando aqui, galera. Brigando, 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 brigando. Então, linha azul, linha amarela. Tentou ir na linha azul, não. Então, vamos achar pontos de compra. É para buscar um de linha azul. Veio grudar aqui na linha azul. Poxa, Rodrigo. Mas você colocou essas linhas hoje. Porque não existem. Não pode dar tão certo assim. Galera, tem que confiar. Tem que confiar. Essas linhas aqui, ó. Querendo ou não. Deixa eu diminuir o gráfico aqui, ó. Olha isso, galera. Olha isso. Vamos confiar nas linhas. Vamos confiar. Se vocês não confiarem, não adianta vocês terem essas linhas no gráfico. Você pode ver que ela pula de degrau? Pula de degrau? Pula de degrau? Muita gente... Ah, Rodrigo. Eu trabalho com outras linhas. Olha só. Tem gente que faz linha assim. Tem gente que faz... Acho que isso aqui já é uma tendência de alta. Já vai fazer isso aqui. Tem gente que vai fazer de tudo. Cara, eu não faço mais isso. Eu não faço isso. Procuro, sim, algumas regiões interessantes do mercado. Então, essa aqui é a região interessante. E a gente vai procurando regiões. A gente pode ver que, às vezes, tem algumas regiões que seguram mais. Beleza? Vamos lá voltar para o dia de hoje. Então... Mercado. Bateu no azul. Saí... Cara, olha isso. Saímos na linha amarela. Linha amarela dá para inverter a mão. Dá para reverter a mão. Arriscado? É arriscado. Mas deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse ganho. Eu só não entrei, cara, porque eu bati a meta. Sério mesmo. Eu quero fazer um dia inteiro, na manhã, de operações. Tudo que é sinal, eu vou entrar. Stop. Eu quero mostrar tudo, galera. Ontem eu levei stop e mostrei para vocês. Eu gosto de deixar as coisas abertas bem claras. Bem claras. Porque ninguém faz isso aqui no mercado. Ninguém. Ninguém mesmo. Tá bom? Então, olha só. Bateu na linha. Veio buscar a linha amarela. Dá uma reversão de compra? Dá porque o mercado está consolidado. Então, ele não tem uma direção real. Compramos aqui, ó. O stop. 150 pontos. Desceu 72 pontos e foi buscar onde? Ah, onde que é o nosso stop aqui? A gente pode ir buscar linhas aqui em cima ou médias. Então, a média de 200 é uma boa saída, ó. 212 pontos. Você, cara, tem um monte de entrada. Beleza. Podem reverter aqui na 200? Pode. O mercado está consolidado, pessoal. Está consolidado. Vai buscar onde? Lá embaixo. Então, o mercado vai ficar brincando aqui agora. Já passou do meio-dia. O mercado, às vezes, se perde no meio-dia. Porque os principais players vão para almoçar. Vão fazer suas coisas. Então, é o seguinte. Eu quero falar sobre uma coisa. Cara, tem gente que fala shake é top. Não sei o quê. Não sei o quê. Não sei o quê. Cara, pode ser que sim. Não estou aqui para falar mal. Só que todas as perdas dele... Porque todo trade falha. Todo. Todo. Então, se o trade falha, o trader também falha. O que o shake sempre faz quando tem um marubuzu lá que ele leva uma cacetada de, sei lá, 10 mil? O que ele fala? Ai, meu amigo operou e perdeu porque eu não perco. É sempre meu amigo. É sempre meu amigo. E vocês não podem cair nessa. Vocês não podem cair nessa, galera. Não pode. Ah, o Thomas ganha todos os dias. O Thomas tem o capital gigante. Ele pode ficar fazendo médio. Se vocês forem fazer médio, vocês vão se arrebentar. Tem dias que ele está com 50 mil negativo. Ele vai lá e tenta recuperar na outra conta. Quem que tem duas contas com mais de 200 mil aí para poder recuperar? Se duvidar, ele vai para a terceira conta lá. Ah, ele... Bom, não quero mais falar, galera. É que eu não gosto de ver gente defendendo traders aqui no meu canal. Beleza? O cara perdeu a cara. Eu estou tentando ajudar vocês com facilidade e consistência. Não vão em cima desses caras que falam. Ah, você pode fazer 5 mil no dia. Por que você vai fazer 5 mil no dia, pessoa? Imagina 5 vezes 20. Olha a grana que dá. Você acha que você vai conseguir fazer isso? Não. Beleza? Galera, hoje fico por aqui. Fechei minha meta e amanhã a gente conversa. Estou falando assim com o microfone. Uma para chamar a atenção de vocês e outra porque minha pilha aqui está acabando. Galera, ótimos trades. E até amanhã. Olha o mercado voltando lá. Vai batendo a 200. Pode ser que volte. Olha, já voltou. É lindo demais isso aqui. Então, vamos com calma, vamos na consistência e bola para frente aí. Se as pessoas estão se tornando vencedoras com esse método, você pode mais. Beleza? Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.